Olá, amigos! Aqui é PCT Desco mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de compra ou venda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá para o nosso estudo de fechamento da semana. A gente aqui utiliza o gráfico semanal para ter um viés de tendência e BOV rompe o 100k. Isso daí é uma efeméride muito importante. A gente tinha uma resistência aqui na faixa dos 98.184, rompeu, e fechou aí no limiar do 100 mil. 100 mil com 31, é 100 mil. Olha lá, opera com as médias móveis compradas, o High Low Activator comprado. A gente vê que fechou aqui na máxima, né? Esses 100k foram atingidos agora na sexta-feira. Quem sabe a gente vai ter um teste de pullback. O que é o teste de pullback? Resistência rompida, vira suporte e quem sabe vai testar o novo suporte. Vamos agora para Petro 4. Olha lá. Petro 4, petrolífera. Olha só, petrolífera estatal chegando na hora da verdade. Olha aqui, ó. A gente vê caminhando aqui no seu triângulo de alta, né? A gente tem a linha de resistência, uma zona de abertura de gap. Aí tá quase fechando o gap, os fundos se achatando. Muito próximo do vértice do triângulo, né? Fechou aí a semana os 22,51 com valorização de 2,41%. É um teste de resistência. A gente tem que prestar muita atenção se rompe ou se obedece aí esse marco. Vale 3. Vejam só o vale 3. O que que é traçagem, né? Vou melhorar aqui, né? Olha só. Resistência. Testando resistência. Fechou aqui a semana com 3,09% de valorização. Aos 56,97%. Testando resistência. Região de topo anterior. Opera com médias móveis e high-low activator comprados. Agora vamos para o setor bancário privado. Setor Unibanco, né? Formou aqui um peãozinho quase encaixado entre suporte e resistência. Opera com high-low comprado. Teve disparo de compra pelas médias, né? Média móvel exponencial 5, cruzando com a de 20, baixo pra cima. Chegou a testar a resistência, né? A resistência nos 28,01. E respeitou. Tem suporte aí nos 25,86. Banco do Brasil, BBAS3. Olha só. Figura parecida, né? A gente vê aqui. Também testou resistência nos 35,25. A gente vê uma série de inside bars, né? Aí, em sequência, né? Opera com high-low comprado. Média móvel exponencial de 5,00 também comprado. A de 20, a média móvel mês, paralela com o eixo do tempo, que sugere lateralização. Tem suporte aí nos 31,83. E temos aí a resistência aí nos 35,25, né? Ainda falta um tempinho pra acabar, né? Agora que eu me atentei, mas hoje é sexta-feira, né? Acho que final de pregão não vai mudar tanto, né? A gente vê aqui que eu tô adiantando o expediente, né? Adiantando a sexta-feira. Banco do Brasil, já fizemos Itaúna e banco. Vamos ver o dólar. A doleta formou aqui, olha só, um candle de dúvida plantado na média móvel exponencial de 5, né? A gente vê as médias aqui querendo ficar paralelas ao eixo do tempo. Podemos ter uma lateralização. O dólar fechou com pequena alta, né? Aqui de zero... Ainda falta pra fechar, mas... 0,21%, né? 0,20%, 0,23%. Na faixa do 0,21% aqui, ó. Aos 53,257. Então é isso aí, pessoal. A gente deu um adianto aí na sexta-feira, né? Queria agradecer a todos aí que nos acompanham no brtradeenvio.com. Pedir pra vocês aí, clique aí no joinha, clique no joinha, clique no compartilhar, peçam aí análises aí das ações que a gente, na medida do possível, a gente vai atendê-los aí. Queria desejar a todos uma bela semana, né? Que se segue aí, né? A gente fechou agora dia 10, dia 13 aí, uma ótima semana a todos, bons trades e cuidem-se, né? Não deixem aí de esquecer de dar o seu joinha. Um abraço aí pro primeiro grupo de traders que a gente participa aí, a gente tem um grupo, uma sala de traders que a gente abre todo dia, aí às 10 para as 9 da manhã e um grupo do WhatsApp, grandes amigos aí, aqui do ABC, até de Washington DC, tem participantes, né? E mandar um abraço ao amigo Sérgio Ferro, que a gente tem uma live de quinta, que ele nos deu o prazer de participar aí da live. Um abraço aí, gratidão, Sérgio Ferro. Tá lá no YouTube, pra quem quiser ver lá no... o Sérgio Ferro falando sobre operações quantitativas. Falou, pessoal. Até semana que vem.